Parabéns, feliz aniversário, obrigado por você existir, eu, Cacau, Jorge e todos do canal Histórias de uma Bisa Nova, amamos você, Ivoneide, a melhor pessoa que eu já conheci nesse mundo, beijo Gente, a minha cachorra quer água de coco, vocês acreditam numa coisa dessa? Olha pra isso Não tem não, minha filha, ainda, peraí, vai colocar Cachorra abusada, ela gosta de água de coco, não pode ver um coco, gente Gravar aí, gente, Ivoninha e Cacau Tão bonito aqui, né, gente? Lindo, 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 bom dia pra vocês Que Deus abençoe seu dia, sua quarta-feira Em nome de Jesus Não tem mais brinquedos do Cacau, não divide os brinquedos com os amigos, meu Deus do céu Não é assim que a gente educa você não, Cacau Deixa ele aqui, só um pouquinho Meu Deus, como ela é brava Ai, Jesus Um pitbull Deixa ele aqui, ele quer ficar sentado aqui, ele tá cansado Cacau Cacau Ele é meu, Codofredo É meu, Cacau Oxi, guarda ele É meu? Oxi, que isso é pra você aqui? Solta meu saco Solta 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 ele Não te pertence, solta Solta Meu sapinho Codofredo Codofredo Meu sapinho Solta Solta O que é seu sapinho? É o meu sapinho Tome Tome Olha o seu brinquedinho Tome Lá Lica aí com ele Eee 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 Eee